Como conquistar um homem de aquário sem mistério, saiba como conquistar um aquariano. Conheça como são as pessoas desse signo e saiba como conquistar um aquariano. Com as dicas e a jogada certas, não é um signo frio, e sim um signo altamente reservado. Último signo fixo da astrologia, aquário, é sim a favor da igualdade. Para saber como conquistar um aquariano para valer, é preciso estar disposto a embarcar em suas lutas e em ser um verdadeiro companheiro, dando apoio total às suas ideias. E o ser de luz, os aquarianos são muito originais, não se limitam a modinhos populares e adoram seu próprio estilo de vida. Porém, desapegados, eles tendem a ter mais dificuldade quando o assunto é demonstrar amor. Em palavras, eles mostram, mas em atos. Conheça o perfil do aquariano para que você possa saber detalhadamente como agir. Meu ser de luz, eles são altamente humanitários, curiosos, determinados. Todos têm uma ponta de rebeldia dentro de si, pronta para ser usada em momentos de necessidade. Especialmente, se for em defesa do outro ser humano. Outra característica marcante de qualquer pessoa de aquário é o interesse pela história. Esses indivíduos costumam ser fascinados pela passagem do tempo e adoram aprender mais sobre os seus antepassados. Ao mesmo tempo, não se prende ao que passou e estão sempre de olho no que pode vir. Meu ser de luz, aquarianos procuram um amor amigo principalmente, companheiro e fraternal. Alguém com os mesmos valores e pensamentos humanitários. Os aquarianos são modernos e desapegados dos valores tradicionais para viver com uma pessoa de aquário. Você precisa entender, meu ser de luz, ele ou ela é idealista, utópico e também um transformador social. Aquarianos não suportam cobranças, fogem na primeira cobrança. Tenha certeza disso. Pessoas possessivas e muito menos gente autoritária. Aquário combina com os signos do ar, gêmeos e libra e com os signos de fogo, ares e sargitário. Leão é que dá o equilíbrio. Já grandes paixões podem acontecer com cancerianos e até virginianos. Quatro dicas de como conquistar um aquariano. Número um, seja original. Os aquarianos adoram pessoas originais. Eles mesmos tentam ao máximo se desprender dos propósitos da sociedade. Por isso, não tenha medo de falar sobre seus hobbies mais diferentes, nem de ousar em um estilo mais descolado. De maneira geral, eles têm uma mente bastante aberta. Uma dica dois que eu acho fundamental para manter a chama acesa. Seja uma pessoa de conteúdo. Sim, os aquarianos costumam ser bastante intelectuais devido a sua curiosidade e paixão pela vida, pela história. Gostam de conversas variadas sobre o mundo e a humanidade. Por isso, no encontro faça questão de expor seus pensamentos ideais. Mostre que você é uma pessoa interessante. Número três. Não tenha atitudes possessivas. Os aquarianos detestam, sim, se sentir pressionados ou até encurralados. Sendo assim, nada de crise de ciúmes ou 24 horas por dia no pé deles. As pessoas desse signo precisam do próprio espaço e gostam de liberdade. Deixa respirar. Se você quer as pessoas que gostam realmente de ficar no pé, em cima, em cima, em cima. Existem milhares de pessoas que são assim. Não perca seu tempo com o aquariano ou aquariana. Você vai perder o tempo. Não vai durar esse relacionamento. Estou falando. Eu recebo várias mensagens no Instagram. Várias mensagens aqui nas perguntas. Pessoas. Ah, eu não dou certo com o aquariano. Ele parece frio. Ele é meio distante. Ele não responde minhas mensagens. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Se você quer uma pessoa que seja 100% focada em você, outros signos podem te servir. O aquariano, não. Ele vai ter a vida deles e vai ter a sua. Juntos vai tremer a cama. Mas fora isso, deixa pra lá. Número 4. Convide-o para programas diferentes. Verdadeiros fãs das novidades. Os aquarianos não gostam de rotina nem de programas previsíveis. Talvez um jantar ou um cineminha não chame muita atenção. Festivais de gastronomia ou eventos culturais. Pode sim ser alternativas de encontros bacanas para a hora da conquista. E aí, meu ser de luz, gostou das dicas para conquistar um aquariano? Você está com um aquariano, já é casada ou está interessada em uma pessoa de aquário? Deixa nos comentários. Todo mundo gosta de ler comentário. E o seu, com certeza, vai ganhar joinha e vai ganhar coraçãozinho. Meu ser de luz, que tal compartilhar esse conteúdo com amigas ou amigos ou sem querer? Que envia para aquele crush de aquário, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon, a KB. E eu fui! Eu sou o astrólogo Maicon, a KB.